É o valentão, salve pra você, mano! É o estéril, 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 é o estéril. Vamos fazer um Instagram pra bombar a live. Porra, aí vai bombar, hein? Vai bombar. Aí, meus Instagram dá 7 mil o bagulho, filho. O Instagram tem mais, filho. O Instagram tem mais viewer do que gostosas, tá louco? É, gostosa tem um monte também. Não, tô falando que você tem mais viewer que as gostosas. Não, mas eu tenho gostosa também. E eu sou bem gostosa também. Ah, agora tem sentido. Estéria se entrega, né, tio? Não, mano. Eu sigo várias gostosas. Eu sigo várias gostosas. Eu sou o rei do... Como é que chama? Suicide, filho? Suicide, sério? Suicide boys. Não segue, não? Suicide boys? Adora. Vários carinha gostoso, tatuado. Vixe no roupa preta. Opa, e a carzinha do pai aqui, já? Parece aquele velho lá que parece que tem um gambá. Dentro da cueca. O gambá da cueca. Lembrei do velho da cueca. O peito do gambá da cueca é maneiro. Mano, eu estou... Pior que a gente não pode matar esse maluco, porque senão ele vai conseguir ter lá a gente, ele pode entregar a gente para os amigos deles. Mas se ele já estiver... E se ele já estiver trolando a gente? Então, é que ele... Se a gente mata ele... Ei, Huang Shang! Ei, Huang! Espera ele dar uma luteadinha. Faz um i-loot particular aí. Huang, can you hear me? Escuta não, negado. Mano, caiu mais gente aqui na base, não caiu não? Caiu. Estou vendo o tiro. É com você? É com você, sério? É com você, sério? É. Está onde? Está onde? Está onde? Está aqui onde eu estou, bem perto de mim mesmo, nos prédinhos. Estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo, estou indo com a mira. Estou vendo, estou vendo o malu correndo aqui. Saiu do prédio? Tem, tem, não, tem, é um squad, né? O que eu estava engajando está de ban, né? Estou nas garagens. Estou no tiro de carro, não. Estou nas garagens, estou nas garagens. Tiro de carro de ironside, está por aí, sério. Está na sua direita, na sua direita, é atrás dos muros pretos lá. Estéreo, eu não tenho visão de você, velho. Tenta vir para fora, mano. Fica lá dentro, não. Não, não estou dentro, estou fora, inclusive. Estou entendendo a volta. Aqui, oi, esterinha. Ah, não, desculpa. Acho que eu achei que você ia ficar chato. Estar os caras. Pedrinho, tem visão da parte da frente, né? Tem visão de dois malucos aqui, mano. Estou indo pelo fundo para o estereo. Tem carro vindo, tem carro chegando. Estou levando o tiro. Tem maluco... É, caralho, tem um maluco aqui do meu lado. Ah, caguei errado. Cuidado, Pedro, não morre, Pedro. Está vindo o carro, estou ouvindo. Matou, Pedro? Matei. O carro é o nosso brother, mano. Caralho, eu acho que eu matei esse maluco. Matei o maluco aqui em cima. Não sei onde é que estão os caras, cara. Estão escondidos aí dentro. Dentro desse galpão aí? É, onde o hashtag aí está entrando. Cara, como é que eu matei esse maluco? O meu aluno estava de M16, mano. Ó, o esterinho. Aí, tem um maluco que está ali ainda. Fala para mim onde é. No carro. Nos carros? Atrás dessa van maior aí. Aí, e outro vindo ali na direita. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, estereo. Tem dois no fundo. Os dois é maluco aí. Eles estão sem arma pelo jeito. Eu ganho um. O outro está lá atrás. O outro estava lá naquela torre. Tem mais um. Eu vi um tiro na esquerda. O outro está na torrezinha. O outro está na torrezinha. Tem um aí na sua esquerda. Patife, patife, patife. No caminhão. No caminhão de sorvete aí na sua... Aí, ali, Patife. Correu agora. Atrás de você, estereo. Atrás de você, estereo. Aí, o da torre, estereo. O da torre, na sua direita, na sua direita. Vou matar ele. Sai daí, ô filha da puta. Caralho, nossa. Você foder. Mano, eu fiquei só aqui em cima da Nascar. Foi muito maneiro, mano. Mano, a gente tem sempre um que tem visão do outro, velho. Esse é o segredo dessa porra. Caralho, nossa. Foi muito maneiro ficar aqui em cima da Nascar. Eu matei aqui que está com a muscula três vezes que é a minha. Ô, vamos voltar a lutear porque a gente não tem muito tempo não, velho. Esse é o cara veio de cara. O que é que esse maluco veio? É? Ele veio de Dacia. Ele entrou de Dacia no meio do bagulho aí. Hello, Huang. Ele falou alguma coisa ou você está com o CTRL T mutado? Não é Huang, não. Hashtag o nome dele é o apelido dele. Pode chamar de hashtag. Hashtag. Huang Shang, hashtag. Boa, boa, boa. LSJ. Hello, meu amigo, da China. This is Patif, do Brasil. We are your friends. Vamos entrar aqui no... Let's win. Sérgio, quanto para matar o Pedro? Porra, dois dolinhos aí que a gente arranca ele lá de cima. Cara, nossa, Sérgio. Porra, depois eu fiquei ali dando as calças só ali. Está ali, está ali. Porra, você quer me matar, mano. Estava me assustando. Por dois dolinhos, ó. Quem quer uma casinha? Tem uma casinha do pai aqui em cima. Porra, eu quero, hein, mano. Eu não consigo pegar para você, mas ela está aqui em cima desse prédio. Eu acho que eu estou. O Huang Shang vai pegar aqui. Você tem que tomar cuidado. Deixa ele pegar, mas porra, doce. Preciso do Tcham, mano. A gente precisa garantir munição. Não, não tem ninguém aqui. Tem ninguém. Ele não subiu, não. E você vai ver... Huang, Huang, can you hear me? Aí eu não posso deixar. Aí eu não posso deixar. Huang Tang, can you hear me? Huang Tang. Oh, tem outra cara aqui, mano. Tem certeza que você não quer não? Tem certeza que é a cara que eu acho. Está dentro, Pedrinho. Tem uma em cima. Tem uma em cima do prédio. Tem uma em cima do prédio. Vou pegar as munições dessa aqui. Está dentro. Huang Tang. Eu não tenho munição não. Claro. Eu não consigo pegar a munição. A munição está bugado. Mano, só... A de cima eu deixei com a munição. Boa. E aí, prédio é nosso? São, são nossos. Mas não está muito bom de loot não, mano. Não estou entendendo, velho. Uma SKS aqui. Alguém quer? Não, agora eu estou de boa. Que cara aqui, filho? Não precisa de managem. Eu quero mira, mano. Mira eu preciso. Estério, o live tinha caído. O servidor estava meio ruim, mano. Mas agora já voltou. Eu abri só para testar. E eu já falo com vocês, mano. Deixa eu só terminar essa partidinha aí. Aí a galera que for chegando no chat, vocês avisam que eu já vou conversar com vocês. Que eu só abri no... Abri só para teste, tá ligado? Mas... Eu já volo. Você mandou um e-mail para aí. 80 mil pessoas só para testar, né? Filha da puta. Não, não... Porra, rapaz. É foda. Meio de ajudar, estou atrapalhando aí. Ô, querido. Perdão. Desculpa. Não falo mais nada, não. Galera, eu estou sem mira nenhuma. Mas, pessoal, essa é a verdadeira faceta do Stereo Online. Hum. Só queria deixar isso aí no ar. Mano, a gente está muito embora, velho. Puta que merda, velho. Eu não consigo. Está muito embora. Eu não tenho nenhuma mira. Eu estou no Iron Sides. Eu tenho uma mira aqui para tudo. Nossa, não tem nada mesmo, hein? Tem nada, velho. Vamos embora. O DASA está aqui. O DASA está aqui atrás da gente. Vem cá, vem cá, vem cá. A gente vai embora. A gente está com o primeiro choque com o Anagésico, mano. Vamos ver se a gente... Não, eu não tenho isso, não. Eu não tenho Anagésico. Eu tenho. Eu tenho um só, caralho. Vamos só entrar no galpão aqui. Às vezes nós colamos as mira aqui, velho. Mano, é que... Bom, então dá uma corrida rápida aí, o Stereo Online. É, eu vou rapidão, velho. Achei dois medkit aqui. Pega aí, é. Pega medkit, pega os bagulhos. Vem, Vichy. Pô, vim para cá e não... E não sair, pelo menos, com... A Holy Shag aí, ó. A Holy Shag, eu acho que queria matar ele. Puta, Holy Shag, eu vou até... Olá, Holy Shag, você é o melhor, mano. Obrigado, de verdade. Você, mano. Você, você é incrível, mano. Obrigado, mano. Pô, agora deve ser o Holy Shag, vai. Agora vai pegar o Kai, vai embora e vai deixar a noite. China, número 1. China, número 1. Vamos lá, o Stereo, vai ter alguma coisa ali. Tô luteando. Vai lá, Obati, vai lá na... No vermelho? Vai lá no vermelho, mano. O Holy Shag, mano, a gente não sabe se Holy Shag tem por Stereo. Vamos lá, Stereo. Vamos, Stereo. Eu tenho cura pra ele, mano. Mas tá chegando, mas ele não vai saber se ele tá sem... A comunicação dele tá ruim, ele não sabe nem se ele fala inglês. Eu meto o chinês com ele, mano. Vambora, vambora, Stereo. Não vale a pena, não. Não vale a pena, não, Fih. Porra. Nem foram no vermelho, velho. Peguei um realmente nível 3 aqui, pelo menos. Boa, Baixinho. É, vejo feio. Ai, tô atropelado. Vai, 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 vai. Taca ali, pau, Marcos. Vou até aproveitar e fazer um Insta. Tá muito longe, mano. Tá muito longe, tio. Você vai ter que... Nossa, tem que pilotar muito, Pedro. Aqui é sempre, sempre, Patife. O foda é que a gente vai ter que ir pra lá, porque a gente vai ter que ir pra ponte ainda, mano. E aí, mano, só pra avisar vocês que a live voltou. Tamo aqui, ó. Battlegrounds, eu, Patife, o Pedro e o hashtag japonês. É nóis, mano. Long shang aí, respeita aí. Bola aí, que é nóis. Só arrastar pra cima aí. Agora eu tenho bagulho de arrastar, Patife. Vai segurando. Segura, louco. Http, dois pontos. Como é que é o... Porra, nego. Deu ruim pra cacete. www.mit.tv. Barra. Mistério. Mistério online. Online. Tem medkit, Pedro? Qualquer coisa? Tenho. Tenho o fashade. Ô, Budv, vê aí, mano. Se deu certo. Vem aí, galera. Vai lá no meu Instagram e vê se tá certinho quando puxa pra cima, se aparece a live. Sei que você vai conhecer. Uma, dois, dois. Uma, dois, dois. Então vai. Vou configurando aqui. Funcionou, 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 funcionou. Deu. Deu? Deu, deu. Pedrinho, 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 pedrinho. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Uh. Correta todo mundo aí. A gente não... Nossa, tá muito longe? Nossa. Tô pronto. Tô rodando o analgésico também. Pera aí. Deu sim. Valeu, Vitão. Tamo junto. É, eu vou ter que arrumar, mano. Eu vou tirar, sei lá. Pedro, is drunk. Não, tinha uma elevação ali. Pra não bater na elevação e correr o risco... Tô tentando dirigir mais safe, entendeu? Já que ficam aí espalhando calúnia sobre a minha habilidade do volante. Ah, beleza, pessoal. É calúnia, pessoal. Essa parte aqui de potinho que é uma merda. Mas, vambora, tem que ir. Ai, 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 ai Não pode curvar com o dedo no espaço, não, nego. Eu não tava ficando com o dedo no espaço, não. Não para, não para, não para. Tá aberto, tá aberto. Vambora, vai embora, vai embora. Já cai lá pro meio de 7-E, foda-se. Vai, vambora lá, a gente come os caras lá, a luteia lá. Não, a gente vai morrer antes de chegar lá, Stereo. Para a nossa vida, a gente vai morrer antes de chegar lá, nego. Aí, ó, tem carro do nosso lado aqui, ó. E a gente tá com pouca gasolina. É, vai dar merda, mano. A gente vai em algum lugar pra parar, então a gente vai me ajudar. Então não para, não, para, não, para, não, para, não. Vou parar nessas casinhas aqui, não? Pra gente se relar? Para, para, para. Tá tudo aberto, tudo aberto. Então, não, então vai embora. Mas a gente, ó, a gasolina, o carro vai acabar, mano. Não, foda-se, a gente parla no meio do mato, vai, vai, vai. Fica aqui, aqui no muro aqui é uma boa. Pô, eu não tenho nada pra me relar, eu não sei por que não falei isso. Então, filho, já começa a correr, velho. Passa a colocar uma energia de drink aqui. Não, aqui a gente tá pertinho. Você falou que tinha uma mira pra mim ou é pertinho? Tenho, vem cá. Que liga nessa... Peraí, se a gente não é de relar, deu pra ir uma 2x aí pra tu. Olha. A gente vai a pézão? Vamos, vamos. Não, não é tempo tranquilo. Tá sem gasolina, o carro tá sem gasolina. O Roshang tem nada pra relar também. Peraí. Cadê o Roshang? Beleza, mano, eu tô me comunicando em chinês. Ele tá se curando lá. Tem que encontrar um lugar legal aí e parar um pouquinho, mano. Vai esperar o Roshang. Porra, cuzão, o melhor chinês do mundo, velho. Salvou nossa vida, mano. É, se não fosse aquele daço assim, ele tava muito mais fudido do que já estamos. A gente tá bem fudido, mas sem o Roshang, viado, estávamos fudidos ao quadrado. Mano, tem um daço ali na direita, velho. Ah, mas agora eu acho que não precisa mais não, é sério. Agora é se a gente puder se fizer, nego. Ah, não, é tudo... É, pode nada, tá bem grande, Pati. Pode spawn? Você acha, Sérgio, que vale a pena? Eu acho que a partir de agora, mano, fechou a gente chega, velho. Vai, você que manda, Pati. Agora, se quiser pegar o carro, ó, tem carro lá na frente, eu vou inventar aqui, ó. Ah, não é carro na cara. Ó, eu tô safe. Quer pegar esse carro? Tá no safe o carro ou não? Tá, né? Quer pegar o arredrop ali? Nesse nosso esquerdo? Não, no W. Vambora? Tá relativamente perto, mano. Bora, vai. É, é só que a gente tá sem carro, né, mano? Não vale a pena só pra gente tá sem carro. É, é foda. Mas se a gente for... Foda, o foda, sabe o que que é? É passar... Se a gente chegar ali em cima, onde tem as árvores, de boa. O foda vai ser chegar até lá. Pô, eu acredito, sério. Eu acredito. Mano, eu não tenho item de cura, velho. Eu tenho duas armas e munição pra elas. E é isso. Esse é o meu loot da partida. Nem parece que a gente saiu vivo da base militar, né, mano? Já tem carro lá no airdrop. Eu tô voltando. Peguei esse daço aqui. Opa. Acho que é minha, mano. Nossa, aqui, Patife... Sabe por que eu vou pegar o carro, Patife? Porque aqui foi aquela partida que você falou... Não, não vamos pegar carro não. E a gente se fudeu, lembra? Foi? Então pega aí, né? O Castanhari foi nessa zona aqui mesmo. Nossa, que ódio dessa zona. Ah, graças a Deus. Pegou alguma coisa aí, Serinha? Uma iscarelli. Boa, caralho. Pelo menos vou ter mais balas. Eu tô indo pra uma casa aqui no meio do nada, hein. Puta, a gente tá muito separado, mano. Isso não pode rolar. Carro, 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 carro. Tá parando aqui. Onde, onde? Consegue vir pra cá? Oh, eu tô vendo, tô vendo. Eles tão atirando. Eles não pararam. Caralho, o cara me acertou. Que filha da puta. Pararam. Pararam? Você tem um juiz de cara em um? Eu vou conseguir pegar eles de um ângulo aqui, eles não vão me ver, velho. Eu preciso de um pouquinho de tempo. Não morre, só não morre, Pedro. Não morre, Pedro. Deitei. Caralho, que filha da puta. Tô vendo eles, tô vendo eles, tô nas costas deles aqui. Deitei um. Teu atrás da árvore. Dois atrás da árvore. Deitei, deitei dois. Deitei três. Traz a pedra. Boa, tirou todos mortos, estão todos mortos. Pode dilutear. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Bora que esse lute aqui é o que a gente precisa, caralho. Deu porra nenhuma. Ó, o Pedrinho, sabe aquele que você deitou, Pedrinho? Ó, outro carro, outro carro aí, ô Chiba Biroca. Ó, onde, 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 onde? É moto, na nossa direita. Passou, é bugre, passou e foi embora. Vambora. Pedrinho, o cara que você deitou fez a gente ganhar essa teamfight aqui. Pois é. Graças a Deus, mano. Os caras ficaram distraídos cuidando dele, mano. Eu fui fazendo miséria. Tá pegando tudo aqui, ó. Amigão. Eu preciso de qualquer mira, velho. Mais uma 4x aqui. Estou com mais uma 4x, alguém precisa? Não. Eu preciso, por favor. Mais uma? Ah, na verdade, uma só, né? Pera aí, eu vou segurar pro cara não pegar, o Pedrinho. É, por favor, vai. Pronto, pode trocar, Pedrinho. Cadê você? Vem cá, não vou trocar em cima do lute, porque senão vai misturar e vai ficar uma bota. Sei que você vai querer ser uma de nós. Ó, bugue, 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 bugue. Eu pegaria o nosso, não o dos caras. Se pegar, eu pegar um, pega o nosso. Aonde, 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 aonde? Ah, nos caras ainda. Não, tá tirando de... 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 De sexual. De sexual. De luckshot, de luckshot. Tá mandando tiro por nada. Ó, eu tenho analgésico e energético pra caralho aqui. Boa, assim que eu gosto. Tem maluco correndo ali, maluco correndo ali. Aonde, ali, aonde? Tá, 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 não, não tá, não tá, não tá, não tá, desculpa, desculpa, desculpa. Tá que nem eu, ali, ali, ali. Seu arbusto eu me confundi, pior que eu tava igualzinho. Olha lá, olha lá, agora eu tenho mesmo, 235 tem. 285, 285, 285, tô vendo. Atrás das árvores lá, eu tava correndo. Bom, foda-se, vai embora. Ah, mano, a gente não veio com esse choque, velho. Vai? Vai. Vai, meu. Matei, matei. Caiu morto? Do lado daquele, daquele jeep que tá na rua ali, Dacia. Passou um Dacia. Puta, vamos morrer, velho. Dacia, vai tombar. Dacia, voltou. Ah, descapotou. Ah, merda. Nem vou atirar, nem vou atirar, nem vou atirar. Acertei, deitei um, deitei um dos caras. Corre, 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 corre. Foda-se, pode ir, corre, 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 corre. Foda-se, pode ir, corre, 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 corre. Eu não tenho o match hit, puta, vou ter que rodar alguma coisa. Ah, dá pra chegar, velho. Eu vou chegar muito menos, mas vai dar pra chegar. Mano, eu não sei. Nossa, os caras deram muito short, porque era pro motorista ter caído também, velho. Matei, matei o maluco aqui. Nossa, eu não acredito que eu matei o cara do lado do Dacia, mano. Foi muito bonito. Acho que a tarde da pedra... Tira em mim, tira em mim, tira em mim. Atrás da pedra tem um jeep parado. Tira em mim. Eu não tenho o que fazer, eu tô correndo reto pra safe. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Cheguei. Eu vou tentar chegar na caixinha de mijo, velho. Pô, tem um jeep parado ali em cima, mano. Tô vendo essa porra. É aqui do lado, é aqui do lado, é aqui do lado, galera. É aqui do lado. Eu entro com você, peraí, peraí, peraí de volta não. Fechei. Tem escuro aí, nego? Tenho, tenho embandagem. Ligadora. Tem, tá sobrando aí ou não? Não. Ah, tá. Quer? Dá um pouquinho, peraí. Só um pouquinho, mas o outro tá bom já. Os caras correram? Você sabe a manhã de ligadura, Patif? Você tem que esperar uns dois segundos entre uma e outra, porque a ligadura pega da sua vida que tá vermelha, não da vida branca. Ó o cara aqui em cima da gente, Pedro, tá vendo? Ele tá atrás do estereo ali, mano. Tô vendo. Não tem o ângulo. Calma aí, calma aí, eu tô de cá. Atrás de mim é onde? É onde a gente veio, sabe a pedra que você falou do jeep? Ah... Eles tão lá. Deitei um, mas o outro tá bem perto de mim aqui. Tá aqui atrás da pé, tô vendo ele. Patif! Ah! Foi outro cara? Eu tô dando a cobertura, Patif. Da onde é essa porra? Cadê, Patif? Tô aqui, tô vendo. Ele tá ali, ele tá no 300, atrás da pé no 300. Mas eu não morri pra esse cara não, morri pra outro, mano. Porque ele não acertou o meu capacete. Desce, 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 desce. Pera aí que ele tá, ele tá ali, ele tá ali, eu tô de cá. Pera aí. Nossa! Não, 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 eu acertei ele, eu acertei ele. Vem, vem, vem. Ó o Young Young! Young Young salvou no dia! Young Young salve no seu dia! Ele tá vindo, ele tá vindo, mano. Caralho, ele falou que é muito bom. Ele vai salvar você primeiro ainda, que você tá mais meado que eu. E eu vou andando pra save aqui enquanto eu posso. Esse maluco salvou muito dia agora, mano. Meu Deus, Rank Change! Meu Deus, sério! Mano, o Young Young é o melhor cara da vida, mano. Pedro, eu vou ter que correr, velho. Você não já vai me matar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vem, Patif, que eu também não tenho mais medkit, não. Acabou. Agora é na raça. Mano, eu não sei. Ô, Pedrinho, mas... Salve! Você não pode abandonar a gente assim, nego. Você não pode. Porra, e eu tô aqui... O Young Young é o melhor cara da vida, mano. Cara, mas esse maluco é pica, velho. Esse chinês é fudido, mano. Caralho, velho. Que maluco foda. Deixa eu rodar. Esse aí é o nosso Jeff, o Patifin. É o nosso quê? O que? O Jeff, o amigo do Leon lá. Ah, o nosso Jeff. É verdade, o nosso Jeff WTV. Peraí, que agora eu tô só na bandagem. Mano, o Hang Shang, você... Eu não sei onde você está, velho, mas você é um anjo. Você veio dos céus para nos salvar, o Hang Shang. Você é o melhor, o Hang Shang. Olha os caras aqui, os caras aqui na minha frente. Ah, eu quero que você... A gente tá muito louco com você e todo fodido, Stere. Eu não já ganho, eu tô ganhando só quatro, maluco. Segura aí, segura aí, mano. A gente tá procurando com ligadura, velho. O que é que eu tenho aqui? Olha, ele fechou perto da gente de novo, Pedrinho. Olha o Hang Shang, como ele tá indo, Pedro. Puta, esse maluco... Esse maluco é um ídolo, velho. Ele joga em equipe. Ele ficou olhando pra gente, tio. Puta que pariu, velho. A gente tem que aprender com o Hang Shang, mano. O cara tá 15, hein, mano. Olha lá, o Stere lá, o Lone Wolf lá sozinho e o Hang Shang aqui. A Indireta, eu falando com o maluco, a gente carregou... Ai, mano, olha os caras aí na sua frente. Olha, os caras, a gente tá sem vida, se rilando aqui, o Stere. Olha, o Stere engajou, o Stere engajou. Eles não tão me vendo, não, mano. Não conseguem me ver. Eu vou dar governo, mano. Eu vou viver em nome de One Sang, velho. O Lola Cam, o meu novo melhor amigo. Puta, Spidey. Olha. Para mim, viu. Pedrinho, vamos juntinho, Pedrinho. Vamos juntinho, vamos juntinho. Tiro. Acertei outro. Tu viu onde tá os caras na pedrinha ali? Vi, acertei mais um. Acertei três tiros de carros, maluco, velho. Tô se levantando de outro lado. Ó, vocês podem estar levando de 75, tem um jeep lá. Eles tão levando tiros de trás. É, eu tô anti-RB, velho. É, eu tô anti-RB, mano. Eu não sei de onde. Tá, tá, tem um maluco na pedra, um maluco na pedra. Tem um. Eu tô anti-RB, eu não sei de onde, velho. Deve ser de 75. Eu não sei se aquele jeep lá... Mano, eu não sei nem o que fazer. Tô vendo, nossa, tô vendo um cara muito longe lá, mano. Tô vendo dois caras na N.A. Dois caras na N.A. Atrás de uma pedra lá, sério. Tem uma árvore e uma pedra, tem dois caras lá. Eles tão engajando. O cara que tá mantendo em mim. Eu errei. Ah, agora eu vi. Subi muito a mira. Ah, errei. Acertei, acertei. Deitei um, deitei o da moita lá. Ah, filho. Na quarta vai, né? Deitei, deitei outro. Deitei dois lá. Precisa finalizar eles, mano. Puta, o choque, o choque. Ô, o gás, o gás. Eu sei, eles tavam engajando nos caras lá, naquele jeep lá, velho. Eu deitei dois caras que estavam ajudando a gente, mas foda-se. Eu tô tirando nos caras, eu tô sem capacete e eu tenho um filho da puta aqui. Tem que tomar cuidado com o nosso 330, hein, mano. Chegou o choque nos caras que eu deitei lá, eles vão morrer, provavelmente. Cuidado, hein, mano. Peraí, 105 não tem ninguém, será, velho? Eu acho que os 60 não tem mais ninguém, velho. Peraí, eu peguei uns maluquinhos que eu deitei, tô tentando ver se eles têm alguma coisa de rir lá. Caralho, o cara tem bandagem. Puta que pariu, só isso. Vamos abrindo, vamos abrindo, como é que é? Eu tô safe, eu tô safe, eu tô safe. Ó, o Hang Seng tá numa moita safe aqui. Ó, tem cara no drop, velho. Boa, o Hang Seng matou mais um, velho. Eu vi, eu vi. Caralho, ele conseguiu um medkit. Puta que pariu. Melhor dia da minha vida. Vamos abrir, tamo, vamos... Tem cara no drop? Não, já matou, o Hang Seng matou, o Hang Seng matou. Caralho, mano. Tem cabine por aí, Peter. Ah, os caras tão aqui nas costas, os caras tão 75, 75, 75. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Engaja aí, senão eu tô morto. Acertei um. Boa. Ele deitou, o idiota deitou. Nossa, vai começar a vir tiro em mim. Ai, tô levando tiro, tô levando tiro. Tô levando tiro. Debaixo, debaixo, debaixo. De algum lugar. Que pariu, os caras tão por trás, Patife. Os caras vão... A gente pode deixar os caras aqui nas nossas costas, não. Eu não tô indo lá pros de baixo, mano. Olha pros de cima aqui, eles tão só correndo. Ó, tô vendo, tô vendo. Onde eles tão, Patife? Não, era uma moita. Ele tem uns caras nas árvores do nosso 60 e 75 aqui. Caralho, eu vi esses caras. Deitei, deitei um ali. Tá atrás da arma. Ai, tá me atirando. Vou levar tiro. Deitei. Matei, 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 matei. Boa, boa. Tem mais um no corpo lá do cara. Deitei. Só, nós quatro mais dois, nós quatro mais dois. Nós quatro mais um, então. Nós quatro mais um. Eu acho que tá atrás da pedra do 330, não tenho certeza. Tá. Vamos, Patife. Nós quatro mais um, vai. Eu acho que tem esse cara de baixo aqui, velho. Porque eu, o que eu deitei agora... Sim, onde que ele tá? Só a gente vê onde ele tá. A gente tá 330. Vamos ficar no safe agora. Não, vamos. Tá no trem. Tá no trem. Tem 4x1, caralho. É, filha. Só vai abrindo, só vai abrindo, mano. Vai abrindo e vê se tá 330. Vamos ver se tem uma granada aqui que eu já resolvo essa busca. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Na árvore aqui do meu lado. Qual árvore? Tá na árvore o meu, no meu, no meu, 130 aqui. No meu, no meu, no meu, no meu, no meu, no meu, no meu. Bateu a cara. Aêêê, filha. Caraca, moleque. Essa vitória é pra você, Hwangsheng. Você, Hwangsheng. Hwangsheng, mano. Fica demais. Ele salvou a gente duas vezes, mano. Salvou a gente pro carro lá, depois... Tava nós duas caídas. Obrigado.